Olá, muito boa noite. Na sua tela o Jornal 10, vamos seguir com as manchetes. INSP acolhe o seminário sobre mulheres e diabetes, nosso direito a um futuro saudável. Polícia Nacional reforça a mobilidade com mais 20 viaturas. São Nicolau, ataque de carrapatos, dizima vacas e cabras na ilha. Guiné-Bissau, partido dos opositórios a Mário Vaz, propõe soluções para a crise política. Camponeses alertam para aumento de pobreza em Moçambique. Balanço de mortes no sismo no Irão sobe para 530. Seja bem-vindo ao Jornal 10. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Diabetes, uma doença causada pelos altos níveis de glicose no sangue. Durante um longo intervalo de tempo, com 3 milhões e 700 mil mortes por ano, segundo a OMS, os casos de diabetes aumentaram nos últimos tempos pelo mundo todo, incluindo em Cabo Verde. Diabetes mellitus ou simplesmente diabetes é um grupo de doenças metabólicas em que se verificam níveis elevados de glicose no sangue durante um longo intervalo do tempo. De acordo com dados recentes da OMS, os casos de diabetes no mundo aumentaram para 422 milhões de pessoas. No caso da Cabo Verde, os dados referentes a 2007 apontam para uma taxa de prevalência de 12,7%, afirmou a doutora Emília Monteiro. A situação no país, como eu disse inicialmente, não foge a regra, onde temos uma taxa de prevalência de hiperglicemia de 12%, segundo o último inquérito que foi realizado em 2007. Esse inquérito também, para além de dizermos que temos uma prevalência de 12%, diz-nos que desses 12%, somente um 17% é que segue o tratamento. Mas também temos a questão de que desses 12%, dentro do Sistema Nacional de Saúde, só temos registro, ou seja, só temos em seguimento um 2%, que é uma taxa muito baixa em comparação. Isso tudo também acaba por explicar que a diabetes em Cabo Verde está a ser diagnosticada praticamente já com complicações da própria doença. No entanto, os principais fatores de risco da diabetes no país devem-se a um regime alimentar não equilibrado, o sedentarismo, o uso do álcool e do tabaco, entre outros. Emília Monteiro deixou uma mensagem para todos os caboverdianos, para a prevenção não só da diabetes, mas também outras doenças crónicas. A mensagem que eu podia deixar é que mantermos ativos, mantermos ativos e uma dieta saudável praticamente. Com isso ajuda-nos a prevenir várias doenças crónicas, não somente a diabetes. Segundo o OMS, os níveis elevados de açúcar no sangue resultam hoje em dia em 3 milhões e 700 mil mortes por ano no mundo. Mulheres e Diabetes, nosso direito a um futuro saudável foi tema de um seminário realizado hoje na cidade da Praia pelo Instituto Nacional de Saúde Pública com a intenção de debruçar sobre o tema e reforçar a discussão sobre a problemática de diabetes em Cabo Verde. Em Cabo Verde tem-se verificado, segundo o Instituto Nacional de Saúde Pública, que a diabetes mellitus, a par de outras doenças crónicas não transmissíveis, tem aumentado de uma forma gradual, bem como as suas complicações. Para este ano, escolheu-se o lema Mulheres e Diabetes, nosso direito a um futuro saudável. O objetivo é chamar a atenção sobre a problemática da diabetes gestacional, porque a nível mundial, em cada sete mulheres grávidas, o bebê acaba por nascer com algum estado de hiperglicemia. Por isso, o objetivo é chamar a atenção sobre essa questão. A mulher e a diabetes, não somente elas, mas também incluindo a própria gestação, ou seja, implicitamente o feto. O sedentarismo, a prevalência crescente da obesidade, as alterações dos hábitos alimentares, associado ao envelhecimento populacional, são alguns fatores que podem estar a contribuir para o aumento da prevalência da diabetes no país. Até porque o inquérito feito em 2007 indicava uma prevalência de 12,6% na população adulta cabo-verdiana, ainda que seja preciso atualizar os estudos. Nós dissemos fazer um estudo anualmente seria feito, mas é um estudo que necessita ser projetado e o país já está a trabalhar nesse sentido, de preparar o processo. Neste momento estamos com outro processo, outro inquérito, mas provavelmente em 2018 estaremos com o IDNT. É de relembrar que, de acordo com o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, a diabetes mellitus constitui um dos maiores problemas de saúde em Cabo Verde, com elevado custo social e financeiro às famílias e ao país. O ex-primeiro-ministro critica a falta de informação e de debate público em torno dos negócios. José Maria Neves usou o Facebook para questionar a transparência de negócios da TACV. José Maria Neves questionou a transparência nos negócios com a Companhia Aérea Pública TACV. Conforme noticia a agência Lusa, o ex-primeiro-ministro de Cabo Verde criticou a não divulgação dos estudos e contratos que o sustentam num post publicado esta segunda-feira 13 no seu perfil no Facebook. José Maria Neves critica ainda a falta de informação e de debate público em torno dos negócios. O governo decide retirar os TACV dos voos interilhas e entregar, sem concurso público, sem publicação de estudos ou dados que fundamentem essa estratégica decisão, o negócio em regime do Morpólio a uma empresa privada com informação suplementar de que o Estado de Cabo Verde seria acionista da referida empresa, escreveu José Maria Neves. O ex-primeiro-ministro de Cabo Verde questiona também o acordo estabelecido com a Icelandair. José Maria Neves, que teve 15 anos à frente dos destinos de Cabo Verde e deixou o governo em abril de 2016, lamentou ainda o anúncio de que, a partir de janeiro, a companhia deixará de fazer voos diretos para as duas ilhas mais populosas do país, Santiago e São Vicente, passando todas as ligações a serem feitas a partir da Ilha do Sal. O ministro das Finanças, Olavo Correia, prometeu divulgar em breve toda a informação relativa aos negócios que envolvem a companhia aérea TACV, depois do ex-primeiro-ministro José Maria Neves ter questionado a transparência do processo. Depois do posto do ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, na sua conta pessoal do Facebook, em que questiona a transparência dos negócios que envolvem a companhia pública da aviação TACV, criticando a não divulgação dos estudos e o contrato que o sustentam. Olavo Correia, que falava aos jornalistas à margem da sua visita à Dega S.A., garante para breve todas as informações relativas ao negócio da TACV. Brevemente, todos os caberanos vão ter toda a informação sobre o processo. Nós estamos a trabalhar com toda a transparência. É óbvio que numa fase inicial não podemos partilhar tudo, porque estamos num processo de privatização. É preciso que todas as informações sejam reservadas para que possamos proteger o interesse público. No momento certo, todos os caberanos terão acesso a toda a informação. Ainda no posto de Neve, consta que o governo decidiu retirar os TACV dos voos inter-ilhas e entregar, sem concurso público, o negócio em regime de monopólio a uma empresa privada, com a informação suplementar de que o Estado de Capo Verde seria acionista de referir a empresa. Um ano depois, ficou-se a saber que o Estado nem sequer ainda faz parte da empresa e que os valores estão a ser discutidos. Um negócio a todo título, segundo Neves, intransparentes, cujo contornos a sociedade e os cidadãos não conhecem. Na resposta, Olavo Coréia não perdoou. Ele teve 15 anos para fazer aquilo que ele devia fazer ou não fez. Na bancada, todos têm opinião. Teve 15 anos, deixou uma empresa falida, completamente falida, um país sem qualquer visão do ponto de vista dos transportes aéreos e agora vem-nos dar lições em como devemos atuar. Dê-nos tempo que nós iremos apresentar uma boa solução para o país em matéria da Rabeira. O ministro das Finanças sublinhou a complexidade, dificuldades e riscos do processo e pediu calma e paciência. Quanto à eventual transferência para a Ilha do Sal de todos os voos da TACV, Olavo Coréia adiantou que falará oportunamente quando o plano de negócios estiver aprovado. A ONT-CCS afirmou não ter sido ouvida pelo Governo sobre o Orçamento do Estado para 2018 antes da sua aprovação no Conselho de Ministros, conforme compromisso assumido em sede do Conselho de Concertação Social. Sobre o assunto, Olavo Coréia disse não haver espaço para o aumento nominal dos salários. Olavo Coréia afirma que poderá ser um equívoco o que a central sindical disse. O ministro das Finanças acrescenta ainda que o Orçamento do Estado não deve ser a soma da contribuição das partes, mas sim um quadro em que o Governo define as prioridades. Sobre o assunto de que as críticas da ONT-CCS não foram ouvidas pelo Governo, o Governante afirma. É óbvio que os sindicatos querem o aumento salarial nominado, mas nós temos avançado muito a matéria de aumento salarial, pela via das reclassificações, promoções e alinhamento de salário na instituição pública. Temos tido um aumento de quase dois dias da massa salarial, um aumento nominal de cerca de 2% nos últimos anos em termos de salário médio. Não há espaço, tendo em conta que houve deflação no ano passado, não há espaço para um aumento nominal de salários. Como é evidente, nós entendemos a posição dos sindicatos, mas a posição do Governo é esta. O espaço orçamental não comporta aumento de nominados salários, mas há uma alteração radical do ponto de vista daquilo que é a situação dos profissionais públicos, a instituição pública. Nós regularizamos quase tudo aquilo que tem a ver com promoções, reclassificações, progressões, o que redundou-se num aumento muito importante da massa salarial nos últimos anos. De realçar que a secretária-geral da UNTCCS, Joaquim Almeida, tinha afirmado que ainda há espaço e tempo de se fazer algo melhor, pelo que apelou a todos os deputados, enquanto legítimos representantes do povo, que tenham presentes, durante a discussão da aprovação do Orçamento de Estado, todos os trabalhadores cabo-verdenos. O Ministro das Finanças visitou na manhã desta terça-feira as instalações da Dega, dando continuidade à agenda de visita às empresas nacionais, com o objetivo de conhecer a realidade das mesmas. O Governante começou por atribuir a importância da Dega no contexto comercial e empresarial em Cabo Verde, mas este, como quase todas as empresas do país, enfrenta alguns desafios. A questão dos transportes, a burocracia pública, a política de tributação, tudo aquilo que tem a ver com o funcionamento até do setor privado, o apoio que temos de dar ao setor privado doméstico, são questões que estão na agenda do Governo e é bom sempre ouvir quem está a trabalhar todos os dias, a criar valor, a comprar riscos, a interagir com as entidades públicas, para que possamos então tomar as medidas certas. O Governante hoje é isso, é dialogar, ouvir, escutar, mas depois é fixar prioridades e agir para que o quadro mude e mude para melhor. Olavo Correia diz ter gostado do que viu e garante levar as preocupações da empresa no seio do Governo. Questionado sobre a segurança alimentar no país, já que quem vê estas imagens lá fora pode pensar que se está a consumir do bem e do melhor no arquipélago. Olavo Correia diz que este assunto se encontra no bom caminho e o quadro regulatório está a funcionar. Acrescenta que o que está em causa é o seguinte. O que está aqui em causa é como é que as empresas funcionam, como é que o mercado está a funcionar, a concorrência para que possamos ter eficiência no funcionamento do mercado, termos melhores preços, mais qualidade e garantia no funcionamento do mercado. Esta visita aconteceu na manhã desta terça-feira e serve para que o governante ao escute de perto as preocupações da empresa. No plano apresentado pelo Ministério da Administração Interna e o Ministério das Finanças, a Polícia Nacional recebeu em especial a região de Santiago do Sul, 20 viaturas que serão distribuídas às respectivas esquadras. O ministro Paulo Rocha garante maior organização e mobilidade dos agentes. Para o diretor da Polícia Nacional é mais um passo importante da instituição. Somo um total de 48 viaturas que o Ministério das Finanças, através do Tesouro, injetou para a Polícia Nacional em favor do Ministério da Administração Interna. Hoje, 20 viaturas foram entregues ao Comando Nacional que serão distribuídas a todas as esquadras da região Sul de Santiago. Quanto ao orçamento, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, desconhece, mas garantiu que com essas viaturas haverá maior mobilidade, já que muitas diligências deparam-se com a ausência de viaturas. O objetivo é, claro, garantir maior operacionalidade, um reforço substancial de meios operacionais, que era uma carência da qual a Polícia Nacional vinha reclamando há muitos anos. E chegou o momento de se fazer esse investimento, com o objetivo, claro, como eu disse, reforço da operacionalidade, da capacidade da Polícia em acudir às solicitações. Eu diria que já se reclamou mais, né? Eu diria que hoje a Polícia responde muito mais rapidamente. É notória a capacidade de reação, tanto é que a Polícia tem sido hábil a fazer detenções em flagrante delito, com muito maior eficiência. A prova disse o que aconteceu ontem, não sei se já foi divulgado, uma excelente operação da Polícia Nacional. E é assim que se consegue, de facto, conter a criminalidade, com este reforço da eficiência. Estes meios melhoram a capacidade de reação da Polícia, que neste momento já é muito boa. O diretor da Polícia Nacional e Fênica e a classe sempre estão bem preparadas e que essas viaturas facilitam significativamente o desempenho dos agentes para um patrulhamento à altura. O que lhe posso dizer é que a Polícia sempre está bem preparada para dar combate, portanto, para enfrentar a criminalidade. Mas, de qualquer das formas, eu posso dizer que, de facto, a Polícia ficou mais bem preparada em termos de meios. Mas não quer dizer que só meios autos irá resolver todos os problemas da Polícia, porque temos outros meios, nomeadamente equipamentos operacionais, para além de viaturas e equipamentos, portanto, para o pessoal policial, para completar toda a necessidade que temos neste momento. Mas, de facto, com essas viaturas iremos melhorar significativamente a nossa mobilidade em termos de deslocação para acudir às ocorrências e não só fazer o patrulhamento alto, que será também uma outra forma de garantirmos a tranquilidade da população, estar próxima da população. Nós já vínhamos distribuindo as viaturas, portanto, neste momento falta receber as viaturas a Ilha do Maio, a Ilha de São Nicolau e as unidades aqui da praia, que vamos fazer agora com essas viaturas aqui, portanto, no Centro Nacional de Formação. Nomeadamente, para o Comando Regional da Praia vai receber 14 viaturas, portanto, temos Cidade Velha ainda a entregar e São Domingos, que pertencem ao Comando Regional da Praia, assim como outras unidades operacionais, nomeadamente a Guarda Ficha, a Polícia Marítima e o Comando das Unidades Especiais. Neste ará tem que se comemorar os 147 anos da Polícia Nacional. Também foram promovidos alguns agentes. Uma epidemia carrapatosa está a afetar de forma violenta o gado bovino e caprino em São Nicolau. Criadores lançam SOS alertando estarem preocupados com o ataque dessa praga, que vem desde algumas semanas dizimando animais domésticos. Os criadores de gado em São Nicolau estão preocupados com a epidemia, em alguns animais na ilha. Aflitos com a grave situação, os criadores denunciam a falta de orientação técnica por parte do Ministério da Agricultura e Ambiente de como combater da forma eficaz a espécie em causa. Na tentativa de tentar salvar os animais doentes, vem realizando curativos manuais, o que coloca em risco a saúde pública nas terras do Chiquinho. Alguns criadores dizem-se desesperados por se sentirem sozinhos no combate a esta praga, pois criticam que o Ministério da Agricultura e Ambiente está desprovido de condições técnicas e medicamentos para eliminar o maldito espécie animal. Muitos animais já morreram, segundo os criadores, por falta de meios para combater essa terrível epidemia provocada pela investida dos carrapatos contra o gado bovino e caprino, avança um dos criadores que questiona a passividade do Ministério da Agricultura e Ambiente perante esse ataque violento dessa praga em São Nicolau. Acompanhe o nosso continente com as principais manchetes. A Quênia, o Supremo Tribunal, revê petições que desafiam a vitória do presidente Kenyatta na petição das presidenciais do mês passado. Zimbábue, a aula jovem do Partido do Poder, diz ser um leão que acordou depois de exército advertir que pode intervir, a caso o presidente Mugabe continue a purgar figuras veteranas do partido. A África do Sul, tribunais multaram o antigo vice-ministro da Educação em 7 mil dólares depois dele se declarar culpado de assaltar três mulheres que numa discoteca se referiram a ele como homossexual. A África do Sul recorda as mais de 600 mortes no centésimo aniversário do afundamento de navio na Segunda Guerra Mundial. Etiópia e agências da ONU trabalham na região da Gambela com refugiados do Sudão do Sul no combate à deflorestação nos campos onde se encontram plantando árvores.